Aquela que eu queria sentir o seu sabor, mas hoje infelizmente eu sei tudo mudou Aquela que eu sentia o que era o amor, mas as coisas mudaram e assim o fim chegou Aquela que eu queria sentir o seu sabor, mas hoje infelizmente eu sei tudo mudou Aquela que eu sentia o que era o amor, mas as coisas mudaram e assim o fim chegou Tudo começou, tão de repente me recordo de como tudo começou entre a gente Fala rapaziada, tranquilidade? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E vocês pediram muito tempo já pra mim fazer a reação análise da música do Eminem, Godzilla, Fit Jice World. Não faço nem ideia quem que é esse cara aí, tá ligado? Que tá fazendo fit com o Eminem, né? O Eminem eu conheço, lógico. Eu vou fazer o react aqui pra vocês, tá ligado? Porque há muito tempo vocês estão pedindo. Eu confesso que eu não tenho... eu perdi muito interesse, tá ligado? Em escutar o Eminem depois que o Eminem falou mal do Trump. Não é pagar bolso político, nada disso. Mas eu achei uma atitude muito opor pro nisso. Achei que o Eminem tinha mudado depois do álbum onde ele falou que ele mudou, tá ligado? De 2011. Eu gostei bastante, o álbum todo mostra uma redenção. Ele começa a atacar os outros de novo? Cara, isso ficou antigo. Então eu não tive interesse mais em acompanhar o trabalho do Eminem. Mas vocês pediram bastante. Eu gosto de fazer o react, os pedidos de react que os inscritos me pedem. Então eu vou fazer essa reação análise aqui com sinceridade. Eminem é um deus do rap. Eu respeito pra caramba. Mas eu vou avaliar essa música como se fosse de qualquer um, tá ligado? Não é porque é o Eminem que eu vou passar pano. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver se... meu Deus, 170 milhões de visualizações. Mas vamos ver se essa música é tão boa assim. Porque tem 90 mil dislike, então... sei lá, né? Vô! Você é um monstro! Parece que tem Shave das antigas mesmo, a pegada. Só que com... uma batida mais neutra. O menino embelece, mano. Ele tá falando de como que ele age em festas, o personagem ali da história. O que é isso? Eu me lembro dos clipes antigos, eu tava com saudade. Tipo o Slim Shade do We Made You Without Me. Não tenho planos de se aposentar. Sempre politicamente incorreto. Ai! 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 Oh Mike Is that you? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Não, 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 não. Mas, deixa eu arremendo. Ah, não!! Fui, Thiago. Fui por favor, fui. Fui. Espero que todos conseguem algo significativo. Ainda mesmo que você não conseguem algo significativo, não seja assustado. Espere para conseguir algo significativo amanhã e no próximo dia. E assim Se alguém está passando por algo Eu espero e eu espero que você saiba por isso E sabe que você tem a força para passar por qualquer coisa que você está passando Não importa o que é Tô meio por fora De quem que é essa pessoa ali No finalzinho aí, tá ligado? Cara, eu sinceramente não cobri as minhas expectativas, tá ligado? Tipo, não surpreendeu as minhas expectativas Foi exatamente como eu esperei, tá ligado? Uma música ali do Eminem com um tom irônico Com uma história meio debochada, tá ligado? Com um sarcasmo envolvido Com muita qualidade no flow Um beat sensacional, tá ligado? Mas, pô, sei lá, mano Eu não curto mais isso Foi ruim? Não, não foi Porque o Eminem não faz trabalho ruim O cara é monstro Mas, sei lá, velho Eu não curto muito essa pegada, assim, tá ligado? Eu gosto quando algum jovem, tipo, cante Começa a entrar nessa pegada Mostrando o mundo dele Mas o mundo do Eminem eu já vi E revi um milhão de vezes Vários álbuns, tá ligado? É bom a música? É incrível É foda? Foda demais Você escutaria? Se eu escutaria? Colocaria, né? Na playlist? Não, mano Eu já enjoei desse tipo de música E sei lá, tá ligado? Gosto mais de uma pegada mais cantada Ou uma pegada que fala de festa De rolê Ou uma pegada que fala de vida pessoal, assim Muito mais profunda, tá ligado? Que às vezes envolve temas como depressão Como sobrevivência Um monte de coisa, assim Uma pegada legal O Eminem, pelo menos essa música aí Não mostrou uma renovação no tema, digamos assim Como eu falei Tem gosto pra tudo Porque a música é boa mesmo, tá ligado? Eu, de anos atrás Provavelmente ia gostar pra caramba O que eu quero dizer É que o Eminem tem muita música Muito igual Muito parecida, tá ligado? Então fica uma coisa assim Que eu, sei lá Perdi o interesse De muitos dos trabalhos dele Mas eu não quero Que isso pareça Que eu esteja falando mal do mito O cara é monstro Eu respeito demais É o cara Só tô falando de coração A minha vontade, assim, entendeu? Tipo, do que que eu escuto O que eu escutaria O que eu não tenho muita vontade De escutar no dia a dia Só tô falando isso Mas respeito demais A história do Eminem E escuto até hoje Eminem Mas uma pegada mais antiga Tipo Clean All My Closet Legacy Headlights Essas músicas aí Me tocam mais Do que essas músicas Que bancam engraçadão Irônico Debochado Mas enfim É só a minha opinião Se você gostou Deixa o vídeo Comenta aí O que que você achou Se pro seu mundo Faz mais sentido Essas músicas aí Que você curte mais Essa pegada do Eminem aí Tá ligado? É, tamo junto Até o próximo vídeo E se inscreva no meu canal De música Que está no primeiro Link da descrição Vai me ajudar bastante Você acompanhando O meu trabalho de lá Tá ligado? E também pode comentar Falar o que você pensa Sobre as minhas músicas também Que não tem problema nenhum É isso é o legal Da democracia Eu falo o que eu penso O que eu sinto Você fala o que você pensa O que você sente E a gente Pô Vive dessa forma Tá ligado? Com liberdade de expressão O que é maravilhoso Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Tudo começou Tão de repente Me recordo de como tudo começou Entre a gente Tão de repente 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 Obrigado.